E foi encontrado no Lago de Furnas, em Fama, o corpo da jovem Karen Lúcia Crispim, de apenas 26 anos. Segundo informações de amigos, a mulher estava desaparecida desde a noite de domingo, após uma festa de carnaval na cidade. Durante uma ação de prevenção aquática, os militares do corpo de bombeiros encontraram o corpo dela boiando. A polícia militar foi acionada e, após coleta de informações, os bombeiros foram informados de que seria a vítima que já estava desaparecida. Karen era natural da cidade de Cruzeiro, no interior de São Paulo, e cursava química na Universidade Federal de Alfenas, no sul de Minas. A universidade publicou nota de pesar. As causas da morte estão sendo apuradas pelas polícias militar e civil.